Com ciúmes da mulher, homem pula na garupa de moto e vai parar na upa de Xinguara. O homem ficou ferido ao pular da garupa de uma motocicleta no final da madrugada desta sexta-feira, 11 de agosto. O caso aconteceu na rua Rio Grande do Sul, no centro de Xinguara, sul do estado do Pará. De acordo com informações policiais, o homem estava bêbado e seguia com a esposa na garupa da motocicleta de um amigo. Quando, tomado por ciúme da mulher, disse que iria pular da moto. Em seguida, acabou pulando e se machucando, principalmente na região da cabeça. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionada e conduziu a vítima até a unidade de pronto atendimento UPA, de Xinguara, onde ele recebeu o atendimento médico. O caso deve ser apurado pela Polícia Civil.